Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis Rigate e hoje a gente vai falar sobre o trabalho do rigate em desnível. Confere aí! Bom pessoal, antes de falar sobre o trabalho do rigate em desnível, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal que é muito importante para a gente ter você acompanhando e a gente coloca conteúdo novo toda semana falando sobre irrigação, especialmente para você. E também, deixe aqui nos comentários o seu nome, a sua cidade e estado e a cultura que você trabalha que você vai estar concorrendo a um chapéu exclusivo da rigate. A gente faz sorteio todo mês para quem deixa os comentários aí nos nossos vídeos. Então, sobre a questão do desnível, a gente está produzindo esse vídeo especificamente para responder a dúvida do Edgar Evaristo, que é um inscrito nosso no canal que deixou aí nos comentários uma dúvida que ele tinha em relação à questão do desnível versus a largura da área dele. Então, ele comentou que a largura da área dele é 320 metros e o desnível que ele tem na propriedade é de 30 metros. Ele perguntou se teria problema, se o carrinho aspersor trabalharia, se ele conseguiria recolher e se não teria problema de tombamento. Então, Edgar, daria tranquilamente. Por quê? Porque o carretel pode trabalhar com desnível de até 30%. Então, você pode ter 30 metros de desnível a cada 100 metros de distância de tubulação. No seu caso, que seriam 300 metros de distância de tubulação, 320 metros, você poderia ter até 90 metros de desnível. Então, ele vai trabalhar muito bem com esse desnível de até 30%. Por quê? Porque o carrinho aspersor, ele tem a regulagem independente dos pés. Você pode deixar um pé mais baixo do que o outro. E você pode regular essa largura de abertura para dar uma segurança maior. E a questão da força do carretel, então, nem se fala. Ele tem força sobrando para fazer o recolhimento. Tanto que a gente tem, inclusive, vídeos no canal de pessoas em cima da mangueira que ele consegue puxar tranquilamente, porque tem uma sobra de força. Então, não vai ter o risco de tombamento. E também o carretel tem força sobrando para puxar nesse desnível. A gente faz, se você tiver dificuldade de localizar ou de calcular o desnível na sua área, você pode fazer a medição lá no ponto mais baixo. Tem aplicativos de celular que dão o desnível no nível do mar. E também no ponto mais alto. Se caso você tiver dificuldade, a gente auxilia você. Você pode mandar a localização para a gente no WhatsApp e a gente consegue localizar ali, a partir da conversa com você, a sua área. E via satélite, a gente consegue encontrar qual é que é o maior desnível da sua área para você poder identificar, tanto também no cálculo da motobomba ideal, da tubulação ideal, e para você identificar qual é que é o desnível total se o carretel vai trabalhar tranquilamente. Toda essa análise a gente faz porque é importante, gente. Não dá para você vender um sistema de irrigação sem olhar para a propriedade, sem entender a necessidade que a propriedade vai ter. E a gente tem um cuidado muito grande com isso para poder fornecer o melhor sistema e o melhor dimensionamento do sistema para você. Para que você tenha o tubo adequado e a motobomba adequada e tudo funcione de forma perfeita. Eu vou deixar um material na descrição do vídeo que vai falar justamente sobre como o carretel trabalha em desníveis, vai ter mais informações ali além do que foi falado aqui no vídeo. E também vou deixar um vídeo que é um depoimento exclusivo de um produtor do Paraná, que é o Ivan Nilson, que ele falou sobre a produção de hortaliças e os resultados que o irrigate trouxe para ele. Vale muito a pena conferir esse vídeo. E deixa um like aqui embaixo que para a gente é muito importante saber a sua opinião. Um forte abraço e se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai ficar muito feliz em responder. Um abraço!